Hoje nós vamos contar a história de superação de Hércules, esse cãozinho que foi encontrado no fundo de um quintal muito debilitado, sem nenhuma esperança de vida, mas a sua cuidadora Beatriz o levou para casa e começou os primeiros cuidados, antes passando em um veterinário. Aos poucos, Hércules, que não tinha expectativa de vida nenhuma, começou a se movimentar, olhar triste, piedoso, pedindo ajuda para sua cuidadora Beatriz. Beatriz sempre tinha esperança naquele cãozinho e começou a dar água e alimentos para Hércules. E Hércules começou a reagir, dormindo em sua cama, repousando, olhando com aqueles olhos sempre castanhos, começou a se alimentar e comer, e comer muito, e não parava de comer. Ele estava famito e debilitado. Os pelos começaram a aparecer, aos poucos, e ele foi ganhando cada vez mais credibilidade com sua cuidadora. Beatriz não estava acreditando em tudo que estava acontecendo, porque Hércules estava reagindo cada vez mais. Hércules brincava, corria no quintal como se fosse um cão saudável, diferente daquele cãozinho que foi encontrado no fundo do quintal, muito doente, muito magro, muito debilitado. Sua cuidadora Beatriz achou melhor não colocar o cãozinho para adoção. Achou melhor ficar com ele, porque Hércules é um animal que dá muita esperança e expectativa de vida para as pessoas que acham que não vão superar os seus obstáculos. Ela, entusiasmada, tocava, cantava para ele. Toda feliz, com aquele pelo bonito, que não existia um pelo acinzentado, Hércules se divertia ao lado da sua cuidadora Beatriz. Beatriz, eram momentos inesquecíveis, momentos de se comemorar juntamente com a superação e também a transformação daquele cãozinho chamado Hércules. Beatriz apaixonou-se pelo cachorro e ficou com ele como se fosse o seu amuleto, o seu objeto de superação e todas as vezes que sentia tristeza, lembrava-se daquele cãozinho debilitado no fundo do quintal. Beatriz apaixonou-se pelo cachorro e ficou com ele como se fosse o seu amuleto, 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 Obrigado.